Graça de Deus, com saúde, estamos aqui vendo o acontecimento onde vem a paz, o Espírito Santo e essas pessoas iluminadas a defender a cor formosa. Aqui está eu também, são milhões de pessoas, a disposição dessa Câmara Municipal de todo o povo que está aqui apresentando aquelas pessoas que eu não pude estar presente. Vamos fazer a cor formosa, caminhar ao rumo, como o Zé Mourinho e os outros prefeitos, todos que estiveram aqui. A gente vê a foto de todos os vereadores que estão aqui, muitos contribuíram, mas não estão presentes. Grande do céu, eles podem interceder por nós e vamos esquecer a política. A política acabou no dia 2. A partir do dia 2, a cor formosa tem que ter o mesmo sorriso, o mesmo olhar, para que ninguém vai pensar que a cor formosa vai voltar em guerra. Eu quero, juntamente com o Zé Adão, eu prometo, como ele se prometeu, ficar junto e atender a todos vocês que esperam um grande trabalho nosso. Muito obrigado a vocês. Eu gostaria de fazer uma ressalva, que às vezes eu consegui achar alguma coisa, aproveitar com o Renato Cheio, convidar vocês, que participem com a gente das reuniões, porque muitas das vezes, sai questionando na rua o trabalho, ninguém sabe o trabalho do vereador, vem da Câmara, está junto com a gente, convido a vocês, que é muito importante, o nosso calendário não foi votado, mas provavelmente é toda terça-feira, às sete e meia. Convido vocês que vêm estar junto com a gente, participando dos projetos que estão vindo do Executivo. Então, isso é importante. Eu gostaria que vocês estarem participando, porque muitas das vezes, na nossa região, somos só os 11 vereadores. E vocês estarem participando, vocês estão sabendo e divulgando o trabalho do vereador. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o ex-prefeito José Wilson Amorim para fazer uso da palavra. Bom dia, prefeito, bom dia, vice-prefeito, bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia a todos. Hoje, eu estou entregando a prefeitura, eu acho que uma missão cumprida, pelo que foi me dado, pela responsabilidade que foi me dada. Mas vai ser entregue a vocês, quase todos aqui, os vereadores que foram reeleitos, que participaram ativamente aqui. Hoje, o José Tereza, o Tino, o Rodrigo, o Nelinho, que trabalharam comigo e ajudaram muito na rua Formosa. Sem dúvida, se não fossem vocês também, a gente não estaria na situação que estamos. Eu gostaria de passar para você, Goethe, a situação atual que se encontra no município. E falar para você, a partir de hoje, você é prefeito, vocês, vereadores, tem que trabalhar para 20 mil pessoas aqui na rua Formosa. Então, é uma grande responsabilidade, mas eu tenho certeza que vocês vão trabalhar no sentido de ajudar a cada um. Esquecer o passado, por isso que já passou. Hoje, vocês são Lagoa Formosa. Eu queria passar brevemente aqui para vocês, porque o pessoal já está cansado também. Ninguém que é meu ex-prefeito mais. Provavelmente, só quer ouvir o prefeito, né? E hoje, também, eu queria falar, aqui começou muito bem, aqui a Câmara. A partir do momento que foi eleito o Nelinho, o NAMI aqui, pelos vereadores, começou muito bem. Essa parceria com o Executivo, que é importante e que depende da Câmara para que façam uma boa gestão. Hoje, nós temos em saldo em conta, na Prefeitura, 8 milhões e 18 mil reais. Empenhamos, INSS e Cibel, os órgãos empenhados, o trator que vai ser entregue agora também, já descontando tudo isso aí, já está reservado. Líquido hoje, sem compromisso nenhum, você tem 4 milhões 645. Então, a gente fica pensando como que a gente conseguiu a fazer isso aí. Vou te falar uma coisa por aqui. Uma das coisas mais simples que tem na administração. Ética. Respeito. Isso, eu tenho certeza que você tem, eu tenho certeza que você vai fazer uma grande gestão, porque você é ético, você é responsável. Então, eu queria passar para vocês, a partir de segunda-feira, os dados contábeis estão na Prefeitura, estão com a equipe de transição. E passar para você, Corinthians, acho que é o bem maior de Lagoa Formosa, que é a chave da Prefeitura, para que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que você faça um bom governo aqui para Lagoa Formosa, porque Lagoa Formosa merece o melhor.